Olá, bom dia! 10 de janeiro, 7 horas da manhã e a situação do nosso vovô Anésio está cada vez melhor. Devido a hidratação e a boa alimentação, o vovô Anésio já vem ganhando de volta a sua força. Todos nós estamos muito otimistas. Ainda não foi feito o ultrassom do rim dele, mas mesmo assim, olhando pelo que vem acontecendo, pelo quadro dele, já conseguimos perceber que o rim dele está funcionando normalmente, está trabalhando normalmente e o que precisava mesmo era uma boa hidratação. Ele está tomando água de coco por hora, é, a cada hora uma água de coco. A gente está insistindo cada vez mais. Saímos para andar aqui também. Essa noite foi bem agitada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Essa noite foi bem agitada. Foi uma noite em que o vovô Anésio não dormiu muito bem. E aí, ele acabou até fugindo, porque eu fiquei a noite toda correndo atrás dele. Agora que eu deitei um pouco aqui no sofazinho que eu estou, agora que eu deitei, que eu cochilei, daqui a pouco os enfermeiros batendo na porta. Caiu! Caiu! Foi muito engraçado. O vovô Anésio fugiu. O velho estava indo sozinho lá. Ele acordou aqui e não falou nada para mim, nem me chamou. Ele vazou, cara. Aí ele voltou para cá. Ele falou assim, ô Caio, quero tomar um café para nós ir embora. Ele falou assim, antes de ir embora eu queria um cafezinho. Meu Deus do céu, gente. É só risada. Essa noite eu não consegui registrar muito, porque eu estava muito cansado. Então eu acudia a ele, deitava, sentava um pouco. Acudia, sentava um pouco. Mas é muito engraçado, cara. O que ele apronta, o que ele está aprontando aqui é muito engraçado. Muito gostoso, cara. A gente está se divertindo demais, a gente está dando muita risada. Todo mundo vem com muito carinho, com muito amor, abraçar a gente, acolher a gente. Isso é muito bom. Então eu estou muito feliz por tudo que está acontecendo. E que isso sirva de lição para a gente aprender e, sem dúvida alguma, mudar. Não basta continuar fazendo as mesmas coisas. Eu super entendo isso. Quero ajudar muito, meu avô. Então, o que eu puder fazer para ajudar ele, eu vou ajudar. Fiquem com Deus. Um bom dia a todos. Obrigado, viu? Um bom dia a todos. Um bom dia. Um bom dia. Obrigado.